Então mais uma lição que iremos estudar sobre a nossa revista Família Cheia da Graça Tema maravilhoso O nosso livro de apoio é o livro da doutora Ilma Cunha Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha? Essa é uma pergunta que esperamos responder ao final dessa série de estudos Eu tenho certeza que a resposta será a que nós estamos esperando Positiva, Lugar de Refúgio Bom, o tema de hoje não poderia ser menos interessante O divórcio e a quebra de uma aliança Muito bem, vamos lá Texto Áureo Assim não são mais dois, mas uma só carne Portanto o que Deus a juntou não separe o homem Quantas coisas nós temos ouvido a esse respeito Não é bem assim Aliás, nós estamos nessa era do relativismo Lembra da sociedade líquida Das relações líquidas Elas são fluidas, elas não são permanentes Elas vão se escorregando, se moldando Mas a palavra de Deus, ela nos dá uma outra orientação Para quê? Para que seja uma família cheia da graça Então, portanto, o que Deus a juntou não separe o homem Os objetivos desta lição, que é a nossa lição de número oito É conhecer, analisar e, olha, crer Primeiro, o posicionamento bíblico a respeito do divórcio Não é a respeito do governo Não é a respeito das escolas Não é a respeito da filosofia Da psicologia Da psiquiatria O que mais você quiser trazer É a respeito de Deus A respeito do que Deus pensa a respeito do divórcio O que a Bíblia nos orienta Analisar as causas do divórcio A maneira como o tema é tratado nos dias de hoje E os males decorrentes dele Ora, então já vimos que é um acidente Nós, evangélicos, já temos que pensar nisso como um acidente Porque quando eu digo causas Eu estou falando que alguma coisa causou um efeito que não era esperado Um outro efeito daquilo que antes deveria ser Acidente Crer E aí é o nosso desafio Nós, a família de Deus Cremos O que cremos? Que Deus pode transformar água em vinho Isto é, ele tem poder para restaurar qualquer casamento Aspas Que tenha seguido Aspas A receita bíblica A receita de Deus Dele, 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 Deus Se você resolve casar E inventa uma outra receita Ah, eu vou casar, sei lá com quem Ah, uma pessoa lá da tribo dos Zulus Que fala lá sei lá qual língua Aliás, eu prefiro casar com uma que eu não conheço o idioma Porque só eu vou falar Isso é uma receita Outra A receita de Deus está lá no Éden Um homem, uma mulher, um jardim e o seu Deus Uma plenitude de conhecimento a respeito de si A respeito do outro Aquilo que cabe a cada um E Deus os abençoou Perfeito Isso dá certo Agora vamos ver então O que está acontecendo Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe E apegar-se a sua mulher E serão ambos uma só carne Vimos isso nas lições passadas Qual foi a promessa? Aliás, quando a noiva entra, né? Dentro da igreja Aquela turma de testemunhas Padrinhos da noiva Padrinhos do noivo As testemunhas As daminhas Os pais As famílias Os convidados E ali diante de Deus Diante da justiça Porque tem que ter um representante ali Nós vamos prometer Olha o que nós prometemos Amar Prometo Amar Na alegria Porque prometer Amar é fácil, né? Ah, eu te amo Prometo te amar Todo mundo fala isso com muita facilidade Prometo te amar Olha só Na alegria Tem gente que fica presa Na alegria Na alegria Não Na alegria Na tristeza Na saúde Na doença Ser fiel Até Que a morte Me separe Nós prometemos Diante do nosso Deus Da autoridade constituída Legal Diante dos nossos pais Dos pais Do nosso marido Convidamos os amigos Os parentes Nomeamos Pessoas mais próximas Nomeamos Padrinhos E diante E diante dessa 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 comunidade toda Desse universo De pessoas Convidamos Deus Para fazer parte disso E prometemos Eu prometo Eu prometo Te amar Eu prometo Cuidar de você Eu prometo Fazer o meu papel Que nós já vimos Nas outras lições O meu papel de mulher E eu prometo Fazer o homem O meu papel de homem Eu vou te amar Eu sei que vou te amar Não Eu prometo Te amar Quem sabe Eu vou te amar Não Eu prometo Te amar É promessa E promessa É compromisso Assumido Diante de Deus Dos pais Dos parentes Das testemunhas Dos amigos E da sociedade Diante do seu pastor Diante da igreja E da sociedade É compromisso E é um compromisso De livre E espontânea Vontade Nós vamos ter a lição Aqui para os jovens Aguarde Ninguém casou Obrigado E se casou Obrigado É porque alguma coisa Aconteceu para ser obrigado Isso é outra Outra questão Mas nós E nós nos preparamos Antes de chegar Esse momento Conhecendo Comprando Arrumando a casa Decidindo onde morar É um processo Tanto E o que é o divórcio? É a quebra de tudo isso É a quebra que nós prometemos A promessa que prometemos Fizemos a Deus Que foi feita a Deus Aos pais Aos parentes Aos testemunhas Aos amigos E a sociedade É um rasgar Não é um rasgar Só de contrato Entre duas pessoas É um rasgar Diante de tudo aquilo Que nós nos comprometemos Prometemos a fazer As famílias Às vezes a pessoa Pensa Ah, mas Foi ela que Que se separou Ele é homem A família Sonhou com esse casamento Há um grande investimento Sem falar A começar Pela conta do casamento Agora tem 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 Uma série de despesas Cada vez maior Só para casar É É bem casado É É jantar É lebrancinha É chinelinho As famílias Junto Investem Um capital Não só financeiro Mas emocional Eu estou doando O melhor Que eu tenho Eu no caso O meu filhinho O meu filhinho Querido Que eu criei Que eu amamentei Que eu instruí E agora Eu estou ali Vendo A minha norinha Linda Querida Prometer Que vai amar Que vai cuidar Que vai ser fiel E que eu não vou poder Nem mais estar presente Aliás De preferência Viu sogas Saia fora Para não atrapalhar Para ninguém dizer Que foi você A responsável Veja No Brasil A lei 6.515 De 1977 Fala A conversão Em divórcio Da separação judicial Dos cônjuges Existente Há mais de um ano Contada Da data Da decisão Ou da concessão A medida Cautelar Correspondente Ao artigo Será decretada Por sentença Da qual Não constará Referência A causa Que a determinou Esse era o primeiro momento No Brasil No divórcio Que era uma separação Você tinha que Estar separado Pelo menos Um ano Ou dois E agora Você não tem que Apresentar mais A causa Não existe Causa Por que você não Quer essa mulher Sei lá Entende Não quero mais E o juiz Vai dar O divórcio Vai conceder O divórcio Por sentença Era assim E agora Com a emenda Constitucional 66210 Olha como Estamos facilitando As coisas Com a emenda Foi modificado O artigo 226 Da constituição Federal Que previa A dissolução Do casamento Pelo divórcio Mas exigia A separação Judicial prévia Com decorrência Do prazo De um ano Ou uma separação De fase De dois anos Então isso Agora É Está facilitado Hoje Quando um casal Decide Que não quer Mais se casar Ele vai ao cartório É um É um casamento Mesmo que não seja Consensual Tá Ele vai dizer Eu não quero mais Essa mulher Eu não quero mais Esse homem Então em menos De 30 dias Sai o divórcio E as outras Questões Partilha de bem Guarda de filhos Direito de apreensão E tal São processos Separados Tudo isso Para que? Para facilitar Facilitar o que? De ele contrair Outros contratos Para ele fazer Outros casamentos E ela também Não é para facilitar Outro que não isso Outra coisa que não isso Às vezes a pessoa Sai dali Eu acompanho Casas assim Já tem a certidão De divórcio Mas ainda As outras questões Como pensão Guarda Que agora no Brasil De dois anos Para cá É guarda compartilhada Antes a mulher Ficava com o filho Era o comum Agora não É compartilhada Tem que ficar com o pai Tem que ficar com a mãe E esse pai E essa mãe Agora Essa pressa toda Não tem outro motivo Que não contrair Novas Novos contratos Novos casamentos E Nas escrituras As escrituras também Não se omitiram Na questão do divórcio Quando um homem Tomar uma mulher E se casar com ela Porque lá Em Mateus Jesus disse assim Eles questionaram Ah senhor Moisés dava Carta de divórcio Como quem? O senhor não vai dar? Moisés deu Nós somos Nós seguimos Moisés Aí Jesus também Não se refuta Não Ele disse o seguinte Olha só Ele não se nega não Ele disse o seguinte Quando um homem Lá atrás Lá no tempo Da lei De ter o nome Quando um homem Tomar uma mulher E se casar com ela Então será que Se não achar graça Em seus olhos Por nela Achar coisa feia Ele lhe fará Escrito de repúdio E lhe o dará Na sua mão E ela Despedirá Para a sua casa Ou seja Ela voltaria Para a casa Dos pais Olha que coisa Que não era No tempo De Moisés Da carta De divórcio Essa mulher Não tinha nem Não, mas você Não cozinha bem Não, você me traiu Não, não Ele não achou graça Já imaginou? Aliás Eu tenho atendido Pessoas assim Três meses De casamento Me procuram Eu preciso da senhora Como terapeuta E eu pergunto Mas vocês não casaram Não tem três meses Ah, mas eu não quero mais Como assim não quer mais? O que houve? A lua de mel Foi terrível Não, doutora Foi boa Foi, foi Foi razoável Foi bom Mas então o que aconteceu? A mulher linda Ela chorosa do lado Eu pensei bem E eu não quero mais Em nome de Deus Não achou graça Se fosse lá Qual for a graça Ela é sem graça Jacó Disse que ela tinha Lia tinha olhos Sei lá Remelentos Mas tudo bem Ele não escolheu Lia Mas podia ser Que ele escolhesse E descobrisse Que de manhã Ela tinha olhos Remelentos E aí Não quero mais Vai embora E naquele tempo Era um vexame Como ainda hoje é Não pensem vocês Que o divórcio Em pleno 2019 É uma coisa fácil De se fazer É muito sofrimento Para ambos Quando o homem decide Ele toma a iniciativa De se separar Da mulher Nem por isso Ele deixa de sofrer Como a mulher Como a mulher Também sofre Todos sofrem E se o casal Tem filhos O sofrimento É maior ainda As pessoas Saem feridas Eu costumo dizer Que o divórcio Eu não trouxe É como você Colar uma folha Bem colada Uma na outra E depois E depois dela Ter secado A cola Passado Dias Anos E você Querer separar Essas duas Folhas Elas não vão Sair inteiras Seja lá Seja lá Quem for Que tomou A iniciativa Da separação Vão sair Pedaços Dele Vão sair Pedaços Dela Porque estamos Impregnados Do outro Das dores Que o outro Nos causou E dos filhos Que não deixaram De ser meus E que eu vou ter Que explicar Para o meu filho Que eu o amo Tanto Mas eu tenho Que deixá-lo Isso não cabe Na cabeça da criança A criança Traz para si A culpa Daquela separação É o que eu ouço No consultório Foi eu Doutora Foi meu pai Ele não gosta Mais de mim Eu disse Não Seu pai te ama Ele te ama Ele não quer mais Viver com a sua mãe Ela não consegue Aceitar Uma criança De quatro anos Foi muito forte Esse atendimento Porque ela disse Eu nunca mais Quero vê-lo Ela tinha quatro anos E a mãe insistia No dia que ele tinha Que pegá-la Para ficar com ela Ela não queria Falar com o pai Ela tinha quatro anos E ela disse E a mãe Vai filhinha Vai com teu pai Ele é bom Ele te ama Ela parou Olhou para a mãe É muito lindo Né? A clínica E disse assim Mamãe Você é louca? Você é louca mamãe? E a mãe chegou No meu consultório Chorando com essa cena Ela me chamou de louca Não Presta atenção Ela está perguntando A você o seguinte Você está me dizendo Que o papai é bom? Olha o que ele fez conosco Você está dizendo Que ele me ama? E ele me deixou? Como você explica mamãe? Que ele me ame E me deixe E olha a situação Que nós estamos Nós perdemos tudo E você diz Que eu tenho que ir com ele Porque ele é bom Eu estou traduzindo Parafraseando Mamãe Você é louca? Esse casal voltou Nós conseguimos Mas essa criança De quatro anos Foi o nosso Grande desafio Depois da terapia Bom Disse-lhe Moisés Por causa Disse-lhe ele Jesus Aí Jesus explica Vocês querem saber O que é o divórcio? Ok Eu não vou fugir Da resposta Moisés Por causa da dureza Do vosso coração Vos permitiu Repudiar Vossa mulher Mas Mas Ao princípio Não foi assim Como Jesus Não veio Trazer outro projeto Ele veio Nos resgatar Para o projeto De Deus Que não mudou O projeto É aquele Deus não mudou Deus não muda Então ele está dizendo No princípio Não foi assim E vos digo Porém Que qualquer Que repudiar Sua mulher Não sendo Era melhor Eles não terem Perguntado Repudiar Sua mulher Não sendo Por causa De prostituição Casar Com outra Comete Adutério E o que Casar Com a repudiada Também Comete Adutério Adutério Tem alguma Tem alguma dúvida Nessa palavra Agora vamos Agora vamos aqui Como psicóloga Para os adoecimentos Né Nós temos aí A lei Maria da Penha Vamos rasgar A lei Maria da Penha Não somos cristãos Não existe Maria da Penha Para nós Não Existe Maria da Penha Para nós Vamos rasgar Vamos rasgar os adoecimentos Psiquiátricos Não Existe Adoecimento Psiquiátrico Sim Quando um Não quer Se tratar Não há O que Fazer Quando nós Estamos diante De um Adoecimento Psiquiátrico E o doente Psiquiátrico Aquele que sofre Do transtorno Que a pessoa Casou Porque você tem Dois anos Para anular O casamento Sabia Se você descobre Um adoecimento De ordem Contagiosa De ordem Psiquiátrica E aí Isso inclui Outros Outros Adoecimentos Também Não vamos Explorar isso Aqui Porque isso é mais Da área do direito Mas Você descobre Não Ele é nervoso Mas eu vou E não E vou E vou E daqui a pouco É um obsessivo Compulsivo Não é colérico Ela achava Que ele era um colérico Um temperamento Colérico E ela achava Que seria muito bom Casar com um homem Mas acontece Que ele sofre De um transtorno Da personalidade É um adoecimento Psiquiátrico Transtorno Da personalidade Obsessivo Compulsivo É um tormento Que é tudo No lugar E não Aceita O outro Como indivíduo Tem que seguir Exatamente E maltrata E tortura E é violento Com as palavras E adoece Toda uma família Nesse caso Não existe vontade Do outro Em se tratar Porque o milagre De Deus Ele não interfere Ele não Passa por cima Da decisão Do outro Porque senão Todos nós Não teríamos problema Nenhum Com ninguém A Deus age Deus age Ah eu vou casar Com qualquer um E Deus vai abençoar Não você tem que estudar Não você tem que estudar Muito bem Com quem você vai casar E mesmo escondendo bem Esse é o grande choro Dos casais Que estão em crise Dentro da igreja Que eles atribuem Tudo a Deus A Deus Presta atenção Você escolher Olha aqui A minha gatinha Irmã Rosane Quando eu olho Uma unha desse tamanho É uma onça E eu olho É onça Olha o meu príncipe É o faz até Croco Croco É sapo Mas ela acredita Que vai orar Vai sapatear Vai jejuar E ele vai virar príncipe Ele é sapo A essência dele É sapo Então veja Lá na frente Você pode ser Surpreendida Mesmo tendo esses cuidados Com o adoecimento Da ordem psiquiátrica E é um adoecimento Que requer medicação Que requer terapia Que requer Que requer Que requer Porque todos adoecem E aí Quando o casal chega Em conflito Em fronteira De agressão física Isso é lei Isso é lei Fronteira não Agressão psicológica A ameaça física Eu tenho que usar O que determina a lei É medida protetiva Ah mas a senhora é crente Ah mas ele é um obreiro Ele é um obreiro Que está cometendo um crime Ele agrediu a mulher Ele espancou a mulher Ele quase cegou a mulher E não me cabe Não me cabe outra ação Se não indicar A delegacia É tratar juridicamente É tratar emocionalmente Psicologicamente Psiquiatricamente E religiosamente Olha aqui Deus não quer Quer que se reconcilie É possível O perdão É Nós temos um índice De êxito Em quase 99% Muito raro Nós perdermos Um casal Em crise É raríssimo Mas acontece Ele está lá No 1% Graças a Deus Até hoje Foi assim E quando acontece Esse 1% É porque É uma ameaça De crime De crime Contra a vida Porque financeiro Já foi Emocional Já foi Uma relação Abusiva Com a esposa Com os filhos Com o patrimônio Isso já aconteceu Então A gente tem que Colocar Endereçar O pastor E eu tenho sido Muito surpreendida Com parte Pela parte Dos pastores Que dizem o seguinte Olha só Tudo já foi feito Ele decidiu Assim como ele decidiu Casar Ele está decidindo Que não quer mais Esse casamento Essa mulher Fica Aos cuidados Né? Daqueles que são próximos Mas não sem dor É muita dor Então O marido não deixa A mulher Agora O marido louco Ou uma mulher louca Tem que ver né? Tem que pensar Isso aí Vamos lá Instruções ainda De Paulo Mas se o descrente Se apartar Aparte-se Porque neste caso O irmão ou a irmã Não está sujeito A servidão Deus chamou-nos Para a paz Está falando de casais Onde o marido É crente E a mulher não é E vice-versa Que também não é motivo Eu há pouco tempo Recebi uma pessoa Numa dessas Desse encontro De casais Que ela chegou Para mim E disse Ai irmã Estou orando Pelo meu varão Eu soube que a irmã Tem um ministério De orar E Jesus manda A marido Eu nem sabia Muito disso não Mas tem acontecido Não sei se Isso é ministério E eu falei Para ela Porque você é solteira Não Eu vivo com um homem Há 14 16 anos Eu Ai que lindo E tenho um filho Com ele de 13 anos Eu Ai que lindo E como ele é Ai ele é bom Ele não me impede De ir à igreja Ele é bom pai Ele é provedor Ele me ajuda Eu estudo Eu trabalho E tal O homem é um espetáculo E ai eu perguntei Para ela E por que você quer Está pedindo o varão Adeus Não porque eu não sou Casada legalmente As vezes a gente Precisa contar até 3 Eu disse Olha só Vou te dar uma notícia Você é casada Com esse homem sim Você tem uma relação De fato com ele E você precisa De uma relação agora De direito Legalizada Como você vai dizer Para o seu filho Que você está deixando O seu O pai dele Se ele é um bom pai Se ele é um bom marido Porque agora você quer Um servo de Deus Aliás Para quem a irmã Está olhando Já havia no coração dela Uma semente De adultério Ela estava em comunhão Inclusive sexual Com esse marido Mas ela já estava De olho Viu uma brecha Viu uma brecha Na palavra Para dizer Eu não casei No senhor Não casou no senhor Mas agora que você É do senhor Vamos resolver Essa questão sim Aliás Eu vou te ajudar Em oração Porque você diz Que esse homem Não quer casar Oficialmente com você E aí nós vamos Clamar pelo milagre De Deus Você vai fazer Muito charme E nós vamos Entrar com o poder Da oração E o que aconteceu? Eles casaram Eu tenho N experiências Nessa área Porque Deus está Interessado nisso Deus não quer povo Bagunçado não Vivendo amontoado não Família é coisa séria Deus não abre mão De nenhum detalhe Ah casou Foi viver com ele Não era evangélica Aceitou a Jesus Agora vamos consertar isso Ah mas ele não quer Ah Deus vai agir E age mesmo Porque Deus é um Deus De milagre Deus é um Deus De soluções Deus é um Deus Interessado Na sua família Na sua saúde No seu relacionamento Nos seus filhos Na sua cama Deus quer te abençoar E não que você Caia em maldição Fechando A obra de Freud Fala o que? Mal estar na civilização Ou mal estar Da civilização Você ganha alguma coisa Mas habitualmente Perde em troca Alguma coisa A civilização Se constrói Sobre uma renúncia Ao instinto Quanto mais civilizado Mais contido Freud usou O conter Os impulsos E os impulsos Sexuais O divórcio Ele parte disso Eu quero Outras experiências Balma ele diz o que? Uma das vozes Mais críticas Da sociedade contemporânea Criou a expressão Modernidade líquida Para classificar A fluidez do mundo Onde os indivíduos Não possuem mais padrão De referência Não pensam a longo prazo Isso é a ciência E de volta A dureza do coração A infidelidade A falta de arrependimento Falta de perdão Falta de temor a Deus São causas São causas do divórcio E o resultado Disso tudo Família monoparental Feminina Família Mulher Sem marido E com filhos Eu estive lá No painel Na Advec Sobre família Com o pastor Cláudio Duarte Muito boa experiência E algumas mulheres Me procuraram Chorosas Uma delas Diz Ah irmã Rosane Eu nem sei Por que eu estou aqui Porque eu não sou família Sou eu e o meu filho Eu quero casar Para eu ser família Eu falei Querida Você é família sim Você é uma família Monoparental Feminina A sua família Sofreu um acidente Mas você não deixou De ser família Venha para os eventos Sobre família Brigue pela sua família E peça a Deus Orientação Para completar Essa família Mas não se exclua De família Você é família Tá Outra coisa Família monoparental Masculina Essa aqui é mais rara Tá Mas ela está crescendo No Brasil Homens que se separaram Ficaram com os filhos Porque agora É aceito isso E não querem mais casar Ele vira tipo Aquele pai playboy Não quero mais mulher Morando na minha casa Mas apronta todas por aí Homens sem mulher Com filhos E família recomposta Ou como Clary Garbel lançou Foi um dos primeiros A falar Sobre É uma obra francesa Sobre a família Que ele chamou Mosaico É uma obra muito interessante Que ele analisa Essa família Como cacos Pedaços Que vão se colando E que Quase sempre Ou sempre Não conseguem ter Harmonia É o casal Ambos com filhos De outro casamento Ou outros casamentos Na França Não posso confirmar Não posso confirmar agora Quem sabe mais se é bolo Nem sabe mais se é bolo É outra coisa Efeitos do divórcio Isso aqui é o desenho De uma criança Interessante Que ela escolheu Com quem ficar A mãe Provavelmente Provavelmente vamos interpretar Esse pai não me quer mais Mas para nós cristãos As muitas águas Não poderiam apagar esse amor Nem os rios afogá-lo Ainda que alguém desse Toda a fazenda de sua casa Por esse amor Certamente a desprezariam Ora é ouro Por isso que a aliança É ouro E de vez em quando A gente precisa brilhar E ao polir Polir para que brilhar Para que ela brilhe E ao polir Se é ouro Ela vai brilhar Às vezes ela está um pouquinho escura Porque você tem se retraído Você é tão mais fácil Olha a mídia diz A novela Ah troca Marido chato Ah o vizinho é um marido gatinho E parece que isso dá certo Presta atenção Quando você escolheu esse homem Quando você escolheu essa mulher Fez com ele Uma aliança de amor Uma aliança de doação Mas é uma aliança de amor Então é só polir Que se for o amor Lá no fundo O alicerce Vai voltar a brilhar E Deus Vai nos abençoar E assim as muitas águas As muitas dificuldades Que o casal vai enfrentar Não vão afogar esse amor Porque esse amor É antes de tudo Uma revelação Do amor de Deus Da graça de Deus Que Deus nos abençoe E assim as pessoas Amém Tchau Tchau, tchau.